Vamos proceder a outra escolha de autoridade. Relatou foi o senador Papaléu Paz, o parecer número 599, a mensagem 111 do Presidente da República, indicando o senhor Eduardo Marcelo de Lima Salles para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde e Suplementar, ANS, na vaga do senhor Fausto Pereira dos Santos. Discussão do parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussão. Vamos proceder agora à votação. Preparado o painel, os senadores já podem votar.